Eu já estou com a minha E o de vermelho já perdeu Vai empatar, vai empatar Já empatou, não já? Não, isso está 2x1 Está 2x1, né? O de amarelo, né? O amarelo Professor, ainda não acabou-se Ei, professor Enquanto não empata esse jogo Ele não vai segar Ah, não, rapaz Ele pegou um pouco de minuto Pegou um pouco de minuto, rapaz Terminou, rapaz Aaaaaaai Ah, conversa, amigo Aaaaaaai 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 Sai do meu Aaaaaaai Porra que está grudando, né? Não pega a porra Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ei Eu tenho verdade para o campeão Estou com a minha Aaaaaaai Ei, Luiz Quanto minuto falta? Essa puxada de Zé Luba Me dá a Luba Chega na mão também Recebe, recebe Recebe Só para a direita 2x1 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 Já deu um gelado Não marcou Tu é juiz, caralho Vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu estou parando O que ele está aqui? Ele está batendo E é amarelo 2x1 2x1, hein 2x1 Não è É É Bate 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 Volta! Volta! A menina ficou brava Calma, porquinho da Goluso E aí, Luz? Não deu Acabou! Deixa eu terminar esse lanceiro Deixa eu terminar, vou pegar Vem cá 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 Tá mexendo. O que tu não deixa pra vir? Eu não saio nem daqui. Vocês são bravos por porra. Vem cá, vai tudo que é bravo. Vem cá, vai tudo que é bravo. Tá bom?